Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michaele e no vídeo de hoje eu vim trazer um alerta, um conteúdo super importante para você que usa Ene. Principalmente para a Enezada, o vídeo de hoje ele é um alerta, preciso compartilhar aqui com vocês. Então, se você ainda não me conhece, se você é nova por aqui, eu sou Michaele, eu uso Ene há 8 anos e estou criando conteúdo muito antes disso aqui nas redes sociais. Aqui no canal tem vídeos incríveis que te ensinam a cuidar do seu cabelo, falam sobre cronograma, quebra, algumas resenhas de máscara e produtos também, então aqui tem muito, muito conteúdo. Mas quer dizer que esse é um dos canais mais completos sobre cuidados com cabelo Enezado? Eu vou deixar que a minha audiência comente aqui para mim, vocês acham que o meu canal é um dos canais mais completos, não sei que é o único, tá? Mas vocês acham que o meu canal é um dos canais mais completos sobre conteúdo para cuidados capilares mais Enezado? Comenta aqui embaixo. Eu tô até com medo agora. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve, a gente tem vídeo novo toda semana e deixa o like se você é novo ou novo. Se você também não é, tá sempre por aqui, deixa o like. Nessa última semana eu compartilhei lá no meu Instagram um comentário de uma seguidora minha, que é uma seguidora super assídua, bem presente, e ela me fez pensar nesse problema. Ela comentou a seguinte coisa, né? Eu vou deixar aqui para vocês, porque para quem não sabe, eu fiz uma live desse meu quarto retoque, vocês aqui do canal não estão sabendo, mas eu fiz a live do meu quarto retoque, uma live do Instagram e ela comentou isso aqui no comentário da live. E eu fiquei pensando que eu já vi muita gente cometer esse erro, eu não cheguei a compartilhar a fundo sobre isso aqui com vocês e eu fiquei talvez essa dúvida dela, essa forma dela enxergar, seja a forma de outras pessoas também. E eu preciso alertar a galera para isso. E foi aí que eu comentei, né, sobre isso no Instagram. E eu falei a forma correta de proteger e eu recebi essa enxurrada de comentários de pessoas que acordaram a partir desses stories que estavam aplicando o ENE e protegendo de forma errada. E isso, gente, é muito perigoso para a saúde do cabelo. Para vocês terem uma noção, esses foram alguns dos relatos, algumas das mensagens que eu recebi, mas eu recebi muito mais. Então, de antemão, já peço para você me seguir lá no Instagram, michael.ferreiro, porque nós temos conteúdos também por lá. Vamos lá para essa explicação para vocês aqui mais detalhadamente. O que acontece com o ENE? Aplica o ENE no nosso cabelo até chegar no liso desejado. Chegando no liso desejado, a regra é que a gente aplique o ENE somente onde precisa. Então, se você está no seu processo de alisamento e as suas pontas já alisaram, não é para aplicar mais nela. Se o seu comprimento já alisou, mas a sua raiz ainda não, protege o comprimento e continua aplicando na raiz. A regra é sempre essa. Não importa em qual situação você esteja, a parte que já está alisa, protege e aplica somente onde houver necessidade. Mi, fiz cinco aplicações e meu cabelo já está aliso, mas a raiz não. Não importa. Não importa. Quantas aplicações você fez? Não importa. Protege e aplica somente onde houver necessidade. Essa é uma regra. Então, põe isso na cabeça. Somente onde há necessidade de alisamento. Quando a gente passa do processo de alisamento, então eu, como eu, por exemplo, meu cabelo já está liso, né? Ele seca naturalmente liso, dessa forma. Eu preciso aplicar somente na raiz, que é a parte que está crescendo, né? A parte em que eu preciso retocar de fato. Isso acontece para todas as químicas, com coloração, enfim, a mesma coisa com o ENE. Então, eu vou aplicar. E é aí que está o grande erro de muitas ENEsadas e que talvez você esteja cometendo. O que eu vejo muita, mas muita gente fazendo? Pega o cabelo aqui, divide no meio. Essa divisão é a divisão clássica. Divide no meio e protege aqui. E você pensa, a Mi disse que eu tenho que proteger comprimento e ponta? Então, eu estou protegendo comprimento e ponta. E ela esquece que isso daqui, por exemplo, não está protegido. Vocês já perceberam como é comum muita gente ter quebra de puxar aqui e ter partes de cabelo? Tipo, não ter? Olha só, porque a gente trabalha com provas. Então, olha só, o meu cabelo. Ele vem todo igual, tá vendo? Olha, ó, todo igual. As pontas estão desiguais e estão porque estão precisando de corte. Então, vocês relevem isso. Minhas pontas estão mais que precisando de corte. Mas eu vou cortar com chegar no Brasil. É muito comum eu ter seguidoras que tiram foto para mim, falam que está com quebra, e aí mostra e tem pedaços. Ela não tem um fio completo assim. Claro, tem vários outros fatores, mas um dos fatores que eu acho que pode ser é a junção de dois problemas. Primeiro que essa parte do topo, ela é uma parte que ela pode sim ser mais suscetível a dano. Assim como a parte da frente. Mas essa daqui principalmente porque ela está mais exposta a dano. Então, é onde a gente costuma fazer rabo de cavalo e prender forte. Quando a gente costuma enrolar para fazer o coque. E é a parte que está em contato constante com o sol. Então, é a parte que se pressupõe ser sim mais fraca. Mas um grande erro que também pode contribuir para a quebra é justamente isso. Se você protege isso daqui, se você tem essa mania de fazer isso aqui, e não levar... A gente precisa, real, a gente precisa criar o hábito. Enesadas, preste atenção nesse momento aqui. Vocês precisam fazer isso para proteger. A minha é porque eu tenho medo de levar para a raiz. Gente, é só fazer assim que o cabelo desgruda na cabeça. Então, faz isso e protege. Olha a diferença de quando eu protejo aqui assim. E de quando eu faço isso e pego as mechas e protejo aqui. Olha a diferença. Olha o tanto de cabelo que não iria estar protegido. E iria ter provavelmente contato com o ENE, porque também é outro problema. Quando a gente está aplicando o ENE, a gente acaba, na maioria das vezes, levando, né? Então, numa parte que já não está protegida, vai dar quebra, vai dar corte químico, vai afinar o cabelo, vai trazer inúmeros problemas para o seu cabelo. Então, é muito importante a proteção correta. Essa seguidora, ela foi muito esperta porque ela conseguiu observar isso. Muita gente vê o retocando, vê o fazendo aqui, vê os meus vídeos de aplicação e ela não se liga na forma como eu protejo. E essa seguidora se ligou. É muito comum eu perder muito tempo no período de proteção. Eu levo muito tempo porque eu faço com calma. Eu enluvo, mechas finas, eu trago até aqui em cima. É claro que muitas das vezes o vídeo aqui eu acelero, eu corto. Para quem assiste em live, percebe que eu levo bastante tempo só para proteção. E na live eu ainda fico mais acelerada porque eu sei que tem um tempo ali que a galera não vai ficar esperando 3 horas, né? Então, eu sei que eu ainda sou mais acelerada. Acelerada. E aí, mais informação porque a informação ainda não acabou. Outra coisa que a gente precisa se ligar é que, pensa comigo, por que isso faz sentido? A tua raiz cresce uma média de 1 centímetro por mês, tá? Então, ninguém vai dizer que cresceu 5, 6, 7. Vocês estão desafiando a ciência, eu quero provas. Trabalho com provas. O cabelo vai crescer em 1 centímetro, 1,5, sei lá, com um crescimento muito bom. Então, o seu cabelo não vai crescer 3 dedos todo mês. Logo, você precisa proteger todo o resto que venha depois. Todo o resto que você não quer alisamento. Então, se eu tenho 3 dedinhos aqui para retocar, eu tenho que proteger. Aqui é 3 para retocar e daqui para baixo tem que estar protegido. Se eu só protejo aqui, gente, fica quase um palmo de cabelo sem proteção. Vocês estão entendendo por que que dá merda? Por que que dá merda? E aí, outro ponto, outra dica muito importante. Esse é um dos pontos de eu ficar sempre pegando no pé de vocês. Muita gente se incomoda com o fato de eu ter a ondulação. Eu não sei, gente. A galera acha coisa em mim que eu não consigo achar problema. Mas tudo bem. Beber água, a garganta continua ressecando igual o deserto do Saara. Muita gente fica paranoica com as minhas ondulações. Eu já recebi mesmo um comentário de tipo, me incomoda ver tanta ondulação. Com o seu cabelo, vai procurar terapia, né? Se você se incomodar com algo que não dá nem você, é complicado. Mas enfim, brincadeiras à parte. Por que que eu deixo ondulação? Tem um vídeo onde eu explico detalhadamente também sobre outros pontos. Tem vários pontos. Tem várias vantagens de deixar leve a ondulações no cabelo. Uma delas é uma das coisas que vocês mais vivem me pedindo. Mi, como que você faz pra deixar as pontas com esse aspecto natural e curvado? Mi, eu queria que as minhas pontas ficassem e secassem. Minhas pontas secam naturalmente assim, gente. Eu não faço chapinha. Eu já mostrei aqui o meu cabelo secando pra vocês aqui no canal. Porque tem gente que diz que a pessoa faz chapinha. Bota touca e depois vem contar. No meu caso, não. Porque aqui a gente trabalha com verdade. Eu não ganho bolhunfas pra tá mentindo pra vocês. Então, o meu cabelo ele seca naturalmente assim. Tem vídeo aqui do meu cabelo úmido já ficando curvado. Quem segue lá no Instagram vê o meu cabelo secando quando eu lavo curvado. Então, esse aqui não é fake. O meu cabelo ele seca assim. Padas, curvadas. Vocês não veem pedaços de cabelo, ó. Tá vendo? O mesmo tamanho, todo o cabelo. Como eu falei, algumas pontas estão desiguadas. Mas são só as pontinhas porque tá precisando de corte. Tanta coisa que eu já compartilho com vocês. Uma coisa que mais faz diferença. Eu vou deixar no final desse vídeo um vídeo onde eu comento sobre isso. Por que que as suas pontas não ficam curvadas e encorpadas. Mas basicamente é porque você alisa demais o cabelo. E aí, quando eu falo, né, esses dois pontos. Quando você alisa demais a sua raiz, você esquece que um dia ela vai virar ponta. E ela vai virar uma ponta lisa. Né? Se você quer ter a ponta lisa, tudo bem também. Não tô aqui pra julgar quem quer ter a ponta lisa. Mas se você quer ter uma ponta que fica assim, ó. Não dá pra deixar ela lisa, escorrida. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você deixa aquele cabelo liso, chapado. Sem nenhuma onda. Você não tem margem de segurança. E é por isso que muito cabelo quebra e afina. Porque é muito difícil pra gente que retoca em casa. Ou até no salão. É muito difícil porque cresce pouco o tamanho do cabelo. Então a gente cresce pouco o cabelo. E a gente começa a retocar. E inevitavelmente ele vai pro comprimento. E esse comprimento que já tá liso, chapado, escorrido. Ele não vai aguentar, gente. Ele vai quebrar. E aí é muito comum você ver pessoas que tem pedaços de cabelo. Que era uma mecha e virou pedaço de cabelo. Porque o cabelo dela sempre foi liso e escorrido. Então ela não tem uma margem de segurança. Essa é a palavra. Ela não tem nenhuma margem de segurança. Então eu deixo sim a ondulação do meu cabelo. Primeiro porque eu gosto. Eu gosto. Não me incomoda ter essas ondulações. Eu acho bonito. Eu acho que fica natural, sabe? Eu acho. No meu conceito, Michaele. Eu acho que fica natural. Segundo ponto, porque eu sei que essa parte aqui, em algum momento, vai descer e vai virar ponta. Por mais que eu vive cortando meu cabelo. Se um dia eu deixar ele crescer, como ele tá agora, ó. Ele cresceu, né? Eu sempre deixo ele aqui, né? Normalmente. Ele cresceu isso tudo. E as pontas continuam bonitas. E eu tô sem corte há meses que eu não corto. Terceiro ponto é que eu quero ter margem de segurança. Eu não quero que aquele cabelo fique no limite do liso. Se ele ficar no limite do liso, ele vai quebrar. Ele vai ficar desmiliguido. Um exemplo que eu acho que ela me permite falar sobre isso aqui é a Bruna. Ela tem um canal aqui no YouTube também. Mas ela é bem ativa lá no Instagram. A Bruna Enesada Sincera. O arroba dela é Enesada Sincera. Ela é maravilhosa. Adoro acompanhar os vídeos dela. Eu gosto da vibe dela. Eu sou muito disso. Sigo muito pessoas pela personalidade da pessoa e pelo jeito da pessoa. Não sei se vocês são assim, mas eu sou muito assim. Então, às vezes, eu até gosto do conteúdo de alguém. Mas não cativa do jeito como outras pessoas cativam. E eu acho que Bruna tem uma personalidade muito parecida comigo em vários aspectos. E ela comenta muito sobre isso, né? Que ela observou no cabelo dela. Pra vocês verem que o que eu tô falando aqui, não foi algo que só eu acho isso. Outras pessoas também vivenciaram isso. Ela falou que teve uma época da vida dela. E eu falo isso também comigo. Eu já fiz. Já passei por isso. Que ela fazia muito, muito retoque o tempo todo. Retocando e retocando. E o cabelo dela ficou fino. Ficou aquele cabelo sem o volume. E ela mostra antes e depois de como tá o cabelo dela hoje. Fazendo menos retoque. E é isso que eu tô batendo aqui na tecla há muito tempo também. Eu reduzi a quantidade de retoque. Porque eu quero ter mais volume no meu cabelo. Eu quero ter um cabelo que tenha um caimento mais natural. Então, se eu precisasse, por exemplo, de 10 aplicações. Eu acho que eu preciso de uma média de 10 pra dar uma boa alisada. Eu faço 5. Eu faço metade. É claro que, gente, eu não tô falando que é pra todo mundo fazer a mesma coisa. Porque cada cabelo é diferente. Cabelo que tem uma curvatura cresce. Pode precisar de mais aplicações. Enfim, então, assim, isso não é uma regra. É só pra te fazer pensar mesmo. Vou deixar o link do perfil da Bruna aqui na descrição. Pra vocês seguirem. Porque eu acho que é uma vibe legal pra seguir. Que deixa o seu dia melhor. Eu acho que esse é o tipo de coisa, sabe? Mas você pode me perguntar. Mi, então, proteção que a gente coloca lá não protege? Gente, protege. Mas não é 100%. Vocês sabem disso. Existe alguma coisa 100% na vida? Existe... Vocês, mulheres que me seguem. Existe algum método contraceptivo que é pesquisado? Ciência, estudo que funciona 100%? Não existe. Que dirá uma proteção no ENE, gente. Não existe. Então, ele não vai proteger 100% do seu fio. Eu não tenho como afirmar. Eu, Michelle, não boto a cara. Não boto meu peito. Pra afirmar isso. Porque eu não estudei. Não fiz teste. Isso é uma coisa que eu, de fato, eu consigo entender. Que eu não consigo dar conta disso. De dizer que o ENE, a proteção, o creme, o óleo, o levin, protege 100% da ação. Então, eu conto como se não protegesse. Ela não impede 100%. É como se fosse... A gente precisa ter dois tipos de segurança. Usa a proteção, mas tem cuidado com a aplicação também. Faz a proteção dessa forma que eu tô falando pra vocês. De uma forma correta. Mas também tenha cuidado nas aplicações. Não fica levando pro comprimento. Não faz isso. Cuide dos dois lados. Que esse é o sucesso. Minha mãe usa uns 5 anos. Nunca teve quebra pelo ENE. Cabelo da minha mãe super fino. Finíssimo. Já mostrei aqui pra vocês. Vocês conhecem o cabelo dela. Bem fino. E nunca teve quebra. Porque a gente tem os cuidados certos. Então, se eu tô compartilhando com vocês. É porque funciona. Tá? Então, vigiem dos dois lados. Na proteção e na forma como você aplica. Eu espero muito que esse vídeo ajude. E chegue ao máximo de meninas. Como aqueles stories chegou. E eu sei que ajudou muitas das meninas. Que conseguiram ter acesso a essa informação. Se você me segue. Se você participa de grupos. Tenha meganizada. Compartilha esse vídeo. Pra alertar mais meninas. Que podem estar fazendo a proteção da forma errada. Então, ela tá fazendo tudo certo. Mas nessa hora. Não tá. Então, às vezes é um detalhezinho. Por isso que eu dei pra vocês. Que queda tem milhares de fatores. Né? Olha aqui mais um deles. Inclusive, esse vai pra playlist de quebra. Onde tem muitos outros. Onde eu falo sobre causas que fazem o seu cabelo quebrar. Vou deixar aqui no final também. Pra quem quiser maratonar e tiver com quebra. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já protegiam certo. Ou se vocês estavam protegendo errado. Não tem nenhum problema, tá gente? Não tá pra julgar não. Tá pra ajudar. Não pra julgar. Então, se você protegia errado. Comenta aqui. E prometo que não vai mais fazer desse jeito. Deixe o like. Super beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.